Bom dia meus amigos, bom dia, bom dia, aquele abraço Sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá bom? Vídeo do nosso canal aí, canal Paulo do BDR Estamos aqui pessoal no BR-116 No sentido sul aqui Por aqui, me parece, é a mesma BR que nós filmamos ali no vídeo anterior Aquela trepidação agora aqui, tá? Esse trecho aqui, ó, bem plano, né? Reformado, totalmente reformado Esse é o projeto, né? A BR-116 é muito estreita Um pouco agostamento Não é quase nada, tem lugar lá pra trás, lá pra sentido ali Chegando já no hipóquio, é bem estreito A intenção é essa aqui, ó, alargar Pra ficar toda larga, ó Agostamento bem, já quase no mesmo nível do asfalto Coisa de primeira Né? Mas só tem alguns trechos aqui até a Feira de Santana Alguns trechos aí Tá certo? Estamos chegando aqui na cidade de Araci, tá bom pessoal? KM320 aqui mais ou menos Lá tá na placa 318 318 Tá vindo uma carga especial aí Batetou É, tá vindo mesmo O automóvelzinho passa ali Sinalizando, né? Que tem uma carga especial aí Aí, já Já estreitou a rodovia A rodovia toda descida assim, ó Tem lugar que é pior, que é menos alcance ainda Tá diferente de lá pra aqui, ó Ó a carga especial aí, ó Eita Turbina Turbina eólica aí, tá? Gerar energia através Ai, ai Gerar energia através do vento Borracharia Araciense Cidade de Araci Primeira entrada Pra cidade No sentido do sul, né? Aí pessoal, cidade do interior da Bahia aqui Araci Vamos atravessá-la aqui Rapidamente Que é um trecho bem pequeno Cidadezinha do interior Sertão baiano Tá certo Achei que tem uma UPA 24 horas Novinha Top Pela pista ali, né? Precisava de um socorro Já tem um SAMU também ali, ó 192 Muito bom Posto aqui Bastante caminhão Bastante caminhão aqui Razoavelmente, né? Posto pequeno Na cidade Não dá pra parar aí uns Uns 40 caminhão ainda Dá não, dá menos Bem pequeno, né? Bem apertado Aqui um portal da cidade Araci A caminhão ainda é principal aqui, né? Dá o acesso ao centro Já atravessamos aí a cidade Vai vendo aí Outro acesso Bastante casa popular em cima ali, né? Dá pra ver, né? Que eu tô vendo, né? No caso, se eu não tô vendo Nossa, direito Na parte da chapadazinha Um morro A cidade De cada popular Acessão Tem na rodoviária Tô aqui na frente Aqui Rodoviária de Araci E com certeza Já embarcou muita gente, né? Pra Pras capitais As principais capitais Salvador Rio e São Paulo, né? A gente passa nas cidades Assim, do interior A gente aqui na Bahia Interior do Nordeste Sempre tem alguém no vídeo Que comenta, né? Sempre tem alguém no vídeo Que comenta Que mora naquela cidade Nasceu naquela cidade Eu moro muito tempo em São Paulo Tem muito tempo Não vem E aí Vê o vídeo Que a gente passa ali Filmando O pessoal Comenta Poxa Que bom que você passou Muito tempo Que eu não via Não sei como Mas o YouTube Indica aquele vídeo Pra aquela pessoa Várias pessoas Passaram aqui filmando, né? A pessoa vê o nosso vídeo E já fica emocionado Feliz Os comentários, né? É muito bacana Muito bacana Então, pessoal Quem comenta aí também Já sabe, né? A nossa regrinha Quem comenta nos vídeos Interage ali na Nas nossas lives de sábado Recebe ali o que ele Aquele salve É no sábado, né? Às 17 horas Todo sábado Temos ali a live Ali do canal Mais dois postinhos Aqui na Na um só Na direita Posto Juliana Um Mais locais de comida Café da manhã Barato aí, tá, pessoal? E aí Bacana, hein? Todo mundo para aqui Pra tomar um café da manhã Aquele cuscuz Aquela carne de sol É certo É certo Que as barraquinhas Tem aqui, né? Não pode faltar Aquele cafezinho Cuscuz Uma galinha ensopada Um empim Conzido É normal É normal Aqui é E quem gosta Tá aqui, viu? Meu café hoje Vai ser mais tarde Agora Seis e meia da manhã Vamos ver se eu vou Até Feira de Santana Vou tomar café lá Eu vou tomar Praticamente café E almoçar Praticamente Preparar ali Um cuscuz Ali Também, né? Pra Pra Pro Nordeste, né? Então tem que ser um cuscuz Assim Vai ser umas nove e meia Pra ele chegar lá Aí eu vou preparar Aquele cuscuz qualificado Tá Tem uma carne de sol ali Frita Shark, né? Frita ali Vou comprar a cebolinha Isso eu acho Mercadinho aberto Comprar uma cebolinha Já sei até onde eu vou comprar Vou comprar lá no Jacolima Lá no posto Jacolima Acho que vou parar pra abastecer lá Ali em Feira de Santana Entrevo Tá 324 Vou parar pra abastecer Tem um mercadinho lá Que abre de domingo a domingo Vou comprar lá Cebolinha Ovos E aí Muitas coisinhas com ovo Com carne e chá Tudo junto Junto e misturado Vou postar no Instagram, né? Então você que não me segue no Instagram Lá Paulo do VDR Procura lá Paulo do VDR No Instagram Facebook Paulo Sérgio Jesus Viana Você acha lá também E aí Estamos juntos Falou pessoal E é isso aí Vamos até o próximo vídeo Vamos continuar Loguei um trechinho ali de Araci Que tava meio ruim Uma foi reformada ainda Que é o trecho urbano Mas tem que ser reformado Já voltou de novo a rodovia No padrão, né? No padrão que vai ter Vai se fazer, né? Já todo aquele trecho aqui Baiano Tomara a Deus que Esse trecho aqui de feira, né? Que trecho de feira pra Para Pra frente Conquista é privatizado Porque não tem um monte de trecho duplicado Esse trecho aqui de feira Até lá no No Rio São Francisco Ainda não é privatizado Então eles estão fazendo esse padrão aqui Eu acho que depois que fazem esse padrão Vem a privatização Que o trânsito aqui é muito grande Daí vem a privatização Depois que fizer esse padrão todinho aqui O governo federal Acho que privatiza ela Vai virar uma rodovia privatizada Não tenho a dúvida Tá certo? Então vamos seguir viagem Um abraço Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau